DJ Ada, sofre prejuízo insano e se afasta das redes sociais, entenda. Opa galera, canal do Reds na área com mais um vídeo exclusivo. Pois é galera, lindíssima DJ Ada né mano, golaço dos golaços. Perdeu o Instagram, a DJ Ada aí que tava com mais de 650 mil seguidores, perdeu sua conta, perdeu tudo né mano, tomou um prejuízo insano porque ela tava com uma agenda de shows aí muito grande né mano, e é importante até pros contratantes que ela tem uma rede social bem movimentada pra ajudar a divulgar os eventos né. Ela criou já outra conta, já tá com quase 20 mil seguidores, esse final de semana ela fez um show em Santarém, no Pará, vou colocar pra vocês como foi ali, o show foi insano, casa lotada, mas infelizmente aí a Ada perdeu a sua conta né mano. Deixa o like aqui pra fortalecer a gente e se inscreve no canal, dá uma olhadinha aí como é que tá sendo aí os eventos da Ada mano. Pessoal não esquece mano, o canal do Reds tá sempre fechadão com a Baratos Suplementos, dessa vez tá mais barato ainda que os caras estão em Black Friday, o link tá aqui na descrição. Estamos fechados também com a G16 Universidade do Chiro, link na descrição. E aí mano, desculpa atrapalhar seu vídeo, mas é só um segundinho. Na tela vai aparecer o último vídeo que eu postei no canal, se você não assistiu ainda, corre lá pra assistir, abre a nova aba lá, porque quando terminar esse vídeo aqui, você vai lá assistir o outro, demorou? Tamo junto. Que a gente esqueceu meu roupão de show gente, sempre né, quase todo show a gente esquece, eu tive que colocar esse vestido da John John. Não é que ornou? Olha isso, ideia de quem ainda vale sono lá. Bom galera, é muito tensa essa situação né mano? Tá acontecendo com muita gente né mano, tá acontecendo com muita gente, é muito triste porque é o trabalho de uma vida praticamente né mano, o pessoal fica ali anos tentando subir uma rede social né, principalmente a Ada que ela veio pra Mansão Maromba, trabalhou bastante na mansão pra poder crescer. Todo aquele trabalho ali né mano, você vê todo aquele trabalho indo por água abaixo ali, você perdendo a conta. E nessa hora que a gente vê quem é amigo de verdade né mano, os amigos mesmo estão ajudando a divulgar ela né, novamente nos stories pra ver se o pessoal segue ela né, ela volta a crescer. Mas é, a gente tá vendo aí que tá no ritmo bem devagar né, ela tá com 20 mil seguidores, pouca gente aí tá ajudando né mano. Mas é isso, comenta aí abaixo, quero saber a opinião de vocês sobre essa situação do Insta aí, e sobre essa situação aí dos falsos amigos né mano, e só tão do seu lado quando você tá estourado e tal. Na hora que você perde ali no caso dela uma conta no Instagram né, as pessoas desaparecem, ninguém divulga, ninguém tenta ajudar. Comenta aí abaixo, quero saber a opinião de vocês, demorou? E mano, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, até o próximo vídeo, tamo junto, e é nóis. Compartilhe, se inscreva no canal, se inscreva no canal, compartilhe.